Eu aprendi que a vida não é fácil, sei que é difícil prosseguir, sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém, amigos pra sorrir a gente sempre tem, mas quando os planos dão errado, e aí os lucas fracassaram, e ao seu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria por você, me deixa jogado a solidão, é assim. Esse mundo de aparência só se vale o que se tem, quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém, nem por isso eu vou deixar a minha bater, mas se na lei de Deus, em seus anéis é um milhão e em seu milho exaltado, com amigo ou sem amigo eu sempre vou mudar, na certeza que estás comigo, grande Deus e o Pai, eu vencerei. 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 Nem por isso eu vou deixar me abater Tem que na lei de Deus E sem salto é o brilhado e sem salto é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou mudar A cerveza que está comigo é o teu nome de Deus e o Pai Eu respirei Como na polícia e sim eu sei Oh, qual é a palavra? Aleluia! Oh, qual é a palavra? 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 Oh, qual é? Oh, qual é a palavra? Quanto que está sendo é fundamental? Aplausos 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 Aplausos